A CIDADE NO BRASIL A LOSTA, MAMÃE É? Sim Tá lavando a louça a mamãe, gente, Alex Mas tá aqui brigando com a laranja E eu vou fazer o almoço Fazer carne moída Com batatinha, cenoura Ai! Bota aqui Xopim Tem que botar o sabor, viu? Porque se não botar o sabor não fica limpo, né? Sim Esse barulho que vocês estão ouvindo, meu povo É do pratô, ali que meu vinha tá vazando a fossa O Marco já foi lá pro meu sogro hoje estudar Ela é assim, brinca um pouquinho lá Tá? Eu não deixei sair hoje não, tá? Enquanto meu cunha tá aí trabalhando no trator Eu tenho medo Eu tenho medo Ô meu povo Eu vi que agora o decreto lá na minha terra em Fortaleza Vai ter que fechar tudo Tudo pra segurança, né? Olha mãe, ficou limpinho Ok, pra as coisas acabarem mais rápido, né? Isso mesmo, isso aí Acabar mais rápido E a gente tá aí dessa, né? Eu sinto que Pelas pessoas, né? Que tem que trabalhar os meios Pra entrar em boa As pessoas que trabalham na boa Entendem? Tô todo mundo, né gente? Minha mãe abriu um selva e selva e selva e selva Cadê? Cadê? Tá aqui, ó Tá aqui, filho Segura Mamãe, ajuda Abre Abre Ele se exame quando a laranja cai da mão dele A minha mãe abriu um selva e selva e selva e selva Tá cheio de troca de comida, essas coisas, tá? Ó Aí a minha mãe ia pra fechar tudo Né? Ó Pra fechar tudo Aí eu falei pra ela Não sei que ainda tava funcionando o selva e selva, né? Ó E depois Você vem e pega e vai, né? Também não vai funcionar pra uma intenção Porque as pessoas não tão respeitando as coisas Aí o que acontece? Ela disse que ainda Hoje Porque ela tá Tinha tirado um grão com as coisas do freezer ontem Então descongelou, né? Pra não perder Hoje ela ainda vai cozinhar Mas ela não vai botar as mesinhas Ela vai só fazer entrega do selva Você vai Pega lá no portão Ela não vai nem Não importando Pelo buraquinho que ela tem lá no portão dela Ela entrega a você Ela faz luvas e máscara e tudo E pronto, né? O contato com o dinheiro Pra receber passapete vai ser de luvas Ai, tô levando, mãe E é isso Eu tô levando É aqui, ó Pra não perder, né? Pra não perder Olha, mãe Deixa eu ver 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 Não O que foi, Matheus? Hoje eu tô atacada da minha alergia Que eu tenho alergia ao pólen Hoje eu tô atacada Atacada, atacada, atacada da minha alergia Coça daqui por dentro até o ouvido copa só por dentro, sabe? Tá ajeitando os brinquedos? Tem que limpar também pra ela pode deslober e tudo, viu? Agorinha! Tem que ocupar a mente, ajudar a mamãe. Amém, pessoal, tudo bom? A sua Alessia? Dica no canal, a mamãe secou. Ela secou com o meu cabelo e o meu também. Hoje é sábado. Estamos em casa pra variar. Não tem sol. Quer dizer, sol tem, né? Porque é dia, mas tá coberto pelas nuvens. Matheus tá dormindo. São 11 e 13 da manhã. 11 e 13, não, 11 e 12. Pintei minha unha ontem. Pintei o pezinho também, ficou lindo. Aí tomei aquele banho maravilhoso, lavei o cabelo. Tô com vontade de passar uma prontinha nele. E tava querendo fazer uma maquiagenzinha também, sabe, gente? Mas eu tô com a minha alergia atacada. Sabe que alergia atacada? Alergia do pólo que eu tenho. Aí eu acho que da maquiagem eu vou... Não vou fazer, né? Vou descartar. Mas eu tô querendo... Ajeita aqui o cabelo, fica bonitinho, né? Tô dando ajeitadinho por aqui pra manter a casa organizada. E vocês estão sempre me vendo aqui pela cozinha agora. Almoço já tá feito desde ontem que eu fiz o almoço ontem. E nós não jantamos quente, jantamos frio. Eu vou esquentar hoje pro almoço das crianças. Hoje tá... Tá noiado, né? Tá... Mas eu vou cuidar porque... Pelo menos dá um... Um giro aqui, né? Na minha fazenda. Um pouquinho. Né? Porque eu ainda tenho esse privilégio de sair pra fora com os meninos. Imagina que não tem, gente. Tem que ficar dentro de casa. Não tem nenhum terracinho pra sair, como a Elisa tava dizendo. Elisa barrada. Ai, Jesus. Eu não sei não, viu? Eu não sei não. Acho que tá difícil. Sem dar comida pra não estragar, né? Não é isso. Nossa, eu não vou fazer o meu cabelo, mamãe. Ai, menina. Menina nervosa. A gente faz esse queimar. Eu sou uma pessoa pra segurar o barriga. Eu sou uma pessoa pra segurar o sapato. Eu fiz ali que fazer um pranchinho no meu cabelo. só pra lá e pra cá, menina. Poder ir lá pra baixo com os meninos. Porque faz parte, né, gente? Se sentir também um pouquinho bonito. Faz parte pra pessoa se sentir bem. Tem aquele... Eu tenho sempre um ditado assim. Quando a gente tá com a unha do pé e da mão feita. Cabelo feito. Sobrancelha feita. É uma sensação maravilhosa. Pois é. Ontem eu pintei minha unha. Quentou um tinho e descarnei. Alessia, tu vai machucar a mamãe. Aí... Eu tinha decidido que hoje eu iria fazer meu cabelo. Lavei ontem. Iria fazer meu cabelo hoje. Alessia, esse sapato é alto pra ti. Fazer uma maquiagem. E me arrumar pra ficar aqui embaixo mesmo com as crianças. Hoje é sábado. O Matheus já tá arrumado. O Marco tá arrumado. Eu tô terminando de me arrumar. Vou ajeitar a Alessinha aqui. É a terceira vez hoje que eu vou organizar ela. Ajeitar ela porque... A Alessia é ruaceira. Não dura com roupa no corpo. Menina, tu vai cair com esses sapatos. Porque ela se suja. Aí eu vou lá pra baixo. Talvez eu faça um... Passeio aqui na minha fazenda mesmo. Só pode aglomerado de cinco pessoas por família. Mais do que isso não pode. Assim, né? Pra sair. Então eu vou aqui pra baixo. Depois eu vou pro meu sogro. Vou ficar aqui na minha terra mesmo. Porque eu tô vendo que tem bastante gente fazendo caminhada. Não é bastante gente. Tem família fazendo caminhada, sabe? Uma vez a outra passa. Ajeitar o cabelo. Pentear, viu? Eu vou levar. Não, que eu tô usando. Tá aqui um, ó. Tu tá levando minha escova, Marco. Tu tá levando minha escova. Deve. A maquiagem, eu ainda tô pensando aqui, decidindo se eu vou fazer. Porque, como eu disse a vocês, eu tô com a minha crise de alergia do polo atacada. Então tudo que eu boto no meu rosto, piora a esclação. Mas talvez eu faça assim mesmo. Rapidinho, depois eu vou tirar e vou dormir. Vai se lavar o rosto de novo. E amanhã é domingo. Meu marido comprou em cerveja sem álcool, que a gente não bebe álcool. Eu vou fazer um frangozinho. Assado. Tomar uma cervejinha lá no meu sogro. Não pegue, Alessa. Eu não gosto que você pegue nas minhas coisas. Porque você é desorganizada. Você não deixa nada no canto. E eu não gosto de desorganização. Deixa aí. Eu já tô cansada de lidar pincel, lidar batom. Gente, Alessa Maria é uma pimenta. Eu sou uma pessoa altamente organizada. Eu estou no meu... Testando os meus limites sendo mãe da Alessa, sabe? Porque o marco é organizado. Meu marido é organizado. Mas a Alessa, ela é ao contrário. Ela é desorganizada. E em cinco minutos, ela pode botar em casa de cabeça pra baixo. Literalmente. Matheus, eu ainda não sei. Matheus só tem que ser um bebê. Olá, Tico! Olá, Tico. Tá o segundo no YouTube, porque ela assiste. Fica aprendendo as outras línguas. Olá, Tico. Criança já tem de se ser autodidata, né? Aprender as coisas muito rápido, né? Mas a Alessa... Deixa aí, rapaz! Ela entra pro Guinness Book. Ai, esse blog vai ficar gigantesco. Vê esse blog. Deixa eu fazer pausa aqui. Quando eu te bota falando, eu volto. Oi? Não. Precisa não. Pimenta. Olha, gente. Isso aqui tudo era pra botar na mala pra ir pro Brasil. Tudo é novo. Eu tenho que fazer um vídeo de comprinha também pra mostrar pra vocês. Fazer um mês que tá aí já. Ô, meu Deus. Tente miséria com o seu colo. Não, assim mesmo? E, meninos, deixa eu mostrar o meu look. Tá? Tô assim. Tá? Essa aqui é a calça do marido, gente. Ó. A pessoa se arruma até que dá pra disfarçar, né? Tô com sete meses pós-parto. E, com esse tempo agora de quarentena, é que a pessoa não consegue mesmo comer alguma coisa. Oi, pessoal. Diminuir a comida. Oi, pessoal. Ó, como ela tá linda. Mostra a tua roupa, mãe. Deixa eu mostrar como ela tá linda. Nossa, como ela tá bonita. Minha pinga-fogo. Olha. Tô vendo a bolsinha da Minimals, né? Olha o meu sapato. Que lindo teu sapato. Ganhou da amiga da mamãe no teu aniversário. Então, tá. Tá um ventinho fresco. Matheus adormeceu. Eu vou fazer o leite dele. Pra gente poder ir fazer um passeio bem grande. Deixa eu mostrar o passeio que eu vou fazer pra vocês. Tá vendo essa estrada aqui? Vou aqui, vou aqui, vou aqui. Venho pra estrada aqui abaixo. Subo aqui e volto à minha casa, tá? Tem gente fazendo caminhada. Tem criança andando de bicicleta. As veinha andando. Que era o patadinho de casa. Lá você tá uma cabeça branca com o lar. Não dá pra ver, não. Mas lá embaixo eu vou mostrar pra vocês. A gente se resguarda pra proteger eles. E eles não colaboram, né? Mas assim mesmo. Então é isso, gente. Deixa eu ir lá desapilar um pouquinho. Eu só vou dentro das minhas terras, tá? É aqui dentro da minha fazenda. Não vou pra longe. E me arrumar faz parte de se sentir bem, tá bom? Tem, amor. Resolvei que eu não vou nem fazer um randelo, não, gente. Eu só vou ter aqui a entrada. Tem, amor. Deixa eu ir mais fone. Tô fazendo um frio, um vento. E eu tenho medo, sabe? Esse povo que tá caminhando. Esse vento. Não sei, não gosto não. Eu não quero morrer. Mamãe segura já. Então eu só vou até aqui a entrada da minha casa. Oi, mãe. Oi, meu bem. Mãe, bota pra dentro. Bota, meu bem, bota. Depois eu vou pra casa. Vou fazer um bolo com a Alessia, né? Alessia quer um bolo. Vamos cantar parabéns? Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns pra todos os agentes de saúde e pra aquelas pessoas que estão ficando bem. Ela gosta de dois papis. É. Não. Você não gosta de dois papis? Não. Isso aí, gente. Até foi meu pijama. Tirei já a roupa, né? Meu marido pegou os cachorrinhos. Oi. Ei, sai daí. Tem mágica, não. Vou fazer popcorn. É desmotivador, sabe? Deixando vocês por aqui com esse vlog. O cheiro no cangote. Um abraço apertado. Meu, muito obrigada, tá? Se não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Deixa teu like. E compartilha os vídeos, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Tchau. Ei, que lindo.